Olá pessoal, salve, salve galera do Simples da Frente Curitosa. Um abraço do Antônio pra todos vocês. Dá uma olhadinha no CD dele aí, gente. Dá uma olhada no meu CD, pessoal. Meu CD tá aí, circulando aí. Nosso amigo... Antônio Gleitson. Antônio Gleitson mandou aí. O nosso amigo Antônio Gleitson fez aí um... Colocou meu CD aí. Meus parabéns, Antônio Gleitson. E vocês, dá uma olhada no meu CD, tá, pessoal? Tem muita música bonita, tá? Vou cantar Marília Mendonça, Infiel. Essa música foi uma das primeiras da Marília Mendonça. Essa música é legal. As outras eu não sei se é, mas essa é. Tem duas músicas dela que eu sei que é legal. Baixo, cima, cima. Um, dois, três. Cima, cima. Um, dois, três pra baixo. Cima, cima. Duas pra cima e três pra baixo. Isso não é uma disputa. Eu não quero te convocar. Descobri que faz um ano que eu tô te procurando pra vencer. Hoje a Barça vai acabar. Pá, 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 né, né? Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz se achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Você tenta me levar atrás, mas com outra intenção. Estou sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será se aguentar a barra sozinho. E sabia que tudo se vira culpado na minha. O seu pão que não vale nada, estou te entregando. Cujo armário lá fora ainda saiu chorando. Essa competição por amor só se viu pra me machucar. Tá na sua mão agora. É curto de um traído. Me faça isso e falo. Infiel, agora você vai morar no motel. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. Então vai ser a ela que vai enganar. Você não vai mudar. Essa música é fácil demais. Ela é... Aqui, ó. Um, dois, três, cima, cima. Um, dois, três, pra baixo. Vem cima, cima. Isso não é Mi menor. Isso não é uma disputa, dó. Hoje ele vai ficar Mi menor. Descobri faz um ano, tô te procurando, dó. Pra dizer, hoje eu faço a ré, ré, lá menor. Mi menor. Pam, 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 lé, lé, lé. Mi menor. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele, o original vai ficar. No momento deve estar feliz se achando que ganha o dó. Não perdi ré. Nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. Sol. E agora se ela se aguenta a barra sozinho. Ré. Sabia de tudo, se vira culpa, não é minha. Lá menor. O seu prêmio, tu te entrega no alto. Mi menor. Vai pra sol. Pude as marras lá fora e saiu chorando. A competição pra me machucar. Essa competição de amor, você viu pra me machucar. Sol é. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Pra entrar e do fundo. E faça esse famoso. Um, dois, três, quatro, três, um fiel. Agora eu vou morar num hotel. Vai se preparando, caminho de ciência. O corpo de cerveja. Quer saber se você faz amor com isso? Faz com ela. Veja. Obrigado pessoal. Curte aí Marília Mendonça, que foi uma, 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 ela fez essa música e essa música foi legal pra caramba. A primeira e a segunda, a última música dela, pra mim foi muito boa. Ficou mais do resto, pra mim não ficou legal pra caramba. Obrigado, tamo junto galera. Salve, salve.